Espora pendurada na seca Porque a vaqueada não para Trejeada e vaqueada, trejeada e corre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não corre Trejeada e vaqueada, trejeada e corre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Trejeada e vaqueada, trejeada e corre Vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não corre Trejeada e vaqueada, trejeada e corre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve E vamos descer pro açude pra curar essa resaca Pra lavar uma cerveja, os que escompanelada Mais tarde tem disputa e a tropa tá apiada Por quê? Porque a vaqueada não para Por quê? Porque a vaqueada não para Treja de vaqueada, treja de pobre Vaqueiro quer vaqueiro, toma menino e não morre Treja de vaqueada, treja de pobre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Treja de vaqueada, treja de pobre Vaqueiro quer vaqueiro, toma menino e não morre Treja de vaqueada, treja de pobre Na hora da disputa o vaqueiro aqui resolve Prepara os cavalos que o vaqueiro chegou Mais um caminhão chegando do maranhão com gado Um sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do vadeiro Mexeram na praia, cada subiu o cheiro Tem velho e tem novo, tá santo bem coladinho E nós de golicano e tiragojo com tostinho Forra na cidade é bom, ganha pagode balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Forra na cidade é bom, ganha pagode balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Mais um caminhão chegando do maranhão com gado Um sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do vadeiro Mexeram na brasa e a caixa subiu o cheiro Tem velho e tem novo, tá santo bem coladinho E nós toma cachaça e tiragojo com tostinho Forra na cidade é bom, ganha pagode balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada Forra na cidade é bom, ganha pagode balada Vai vaqueirada, é vaqueirada Galera do interior é diferenciada Vai vaqueirada, é vaqueirada judicial é convencida Porra na cidade é baqueirada, é vaqueirada Ótimo a 이용era Vai váqueirada, é vaqueirada 발�ada desde o companhia Valada do interior é conferrata Dia é frutar Pois é lessor Boateno e o pela Tua calcinha é mais cheirosa que o perfume tá de ó Você tosinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa, eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar Batei a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Batei a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela Tua calcinha é mais cheirosa que o perfume tá de ó Você tosinha é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa, deliciosa, eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar Batei a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Batei a tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar o cheiro da tua riqueza Quando dá saudade eu me agarro nela Calcinha de reta amarela 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 De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o bagueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o bagueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma Maravilhosa, bonita e cheirosa Com boca gostosa Eu tô pra ver o bagueiro não se apaixonar É maravilhosa, dança porra e toma Bonita e cheirosa, dança porra e toma Com boca gostosa, dança porra e toma Eu tô pra ver o bagueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o bagueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma De cabelo preto, de chapéu e bota O jeitinho que o bagueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança porra e toma Maravilhosa, dança porra e toma Bonita e cheirosa Com boca gostosa, dança porra e toma Eu tô pra ver o bagueiro não se apaixonar É maravilhosa, dança porra e toma Bonita e cheirosa, dança porra e toma Com boca gostosa, dança porra e toma Com boca gostosa, dança porra e toma Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita cachaça e o paredão Tão ligado, cinco horas da manhã E nós botando o pecado As raqueirinha tudo beba, já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o caça de bala Eu e caça de bala, eu e caça de bala Eu e caça de bala, nós não perdeu a maquiada Nós não perdeu a maquiada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e caça de bala, nós derrubar o boi no chão Não vai rolar muita cachaça e o paredão Tão ligado, cinco horas da manhã E nós botando o pecado As raqueirinha tudo beba, já tá tudo entregado Só dá eu e meu parceiro, o caça de bala Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perdeu a maquiada Nós não perdeu a maquiada Eu e caça de bala, eu e caça de bala Nós não perdeu a maquiada Nós não perdeu a maquiada O melhor restaurante de Fortaleza tem no meu rosto Pinguim, velho do tempo Guilherme do feijão verde O ataque de sombra do rosto O caminhão cerebroso O animando do Paulista Tocha gravações O fim, vigarista com raquete, por favor Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem do seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô Atende o telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer? Alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem do seu celular Já mandei mensagem do seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô 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 Atende o telefone, por favor Alô O que é que custa você me dizer? Alô Alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 O Zé Davi, o cachaceiro, desce de pé de balcão Eu sou meu ser somponeiro lá da nossa região Conjunto Chico Vida ganhou fama no sertão Lugar onde passava o povo todo gritava, dizendo conjunto bom Foforão, 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 foforão Foforão, 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 foforão Coeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo o conjunto bom Pega o boi Uma coeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo o conjunto bom Segura a pancada O vaqueiro viada Segura a pancada Um folhe velho, um furado, fazia por um fogão O trilango enferrujado e o pandeiro sem ter som O povo zapateando, mas ninguém ouviu o som A coeira levantando, escapa, pego, gritando Dizendo o conjunto bom A poeira levantando os cababelo gritando Dizendo corretum boiando A poeira levantando os cababelo gritando Dizendo corretum boiando Dizendo corretum boiando Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso ator é gostoso e delicado Se for errado no julgo e se puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declaro nosso erro perturbado Se amar com a menina foi pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Ninguém veio lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido Tem um deles que Deus não dá perdão Se amar como eu sem preconceito Lá do céu Jesus disse que tá bem feito O meu peito por mulher é atraído Pele escura me deixa apaixonado Se amar com a menina foi pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Em amor eu andava adoentado Sem querer fui levado ao hospital Examinário até meu coração Não achar a doença principal Terminei confessando ao doutor Isso é ele, meu mal é de amor Por favor eu não quero comprimido Meu remédio é mulher calar ligado Se amar com a menina foi pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Pobre gobe fazer uma escolha E a hora a partir meu coração Esse dia entre a loura e a morena Qualquer uma que eu perder me dá pena Mesmo assim eu já estou decidido Vou ficar com uma nega do meu lado Se amar com a menina foi pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Música 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 Chegou com os papinhos achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Não sei se é teu jeito 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 Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo E me envolvi com as cretina na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretina na rua Agora eu bebo Com o bebê eu tava lá na vaquejada De fivelo e chapéu com a mistura do nada Chegou com os papinhos achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Com o bebê eu tava lá na vaquejada De fivelo e chapéu com a mistura do nada Chegou com os papinhos achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Música Música Não sei se é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo E me envolvi com as cretina na rua Agora eu bebo solto na madruga E me envolvi com as cretina na rua Agora eu bebo Com o bebê eu tava lá na vaquejada De fivelo e chapéu com a mistura do nada Chegou com os papinhos achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Com o bebê eu tava lá na vaquejada De fivelo e chapéu com a mistura do nada Chegou com os papinhos achou que eu caí na lábia Pediu pra sentar e eu te dando sarrada Música Música Eu sou formado no trabalho Lá na puta da vida Tem um Deus como meu guia e nada vai me faltar Meu diploma foi tirado fazendo calo na mão Usando chapéu de pão foi assim que fui criado Fazer seco e campinar trabalhando o calor Se precisar estudar no sertão eu sou doutor Fazer seco e campinar trabalhando o calor Se precisar estudar no sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E o bom tocador Coração só é feliz quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E o bom tocador Coração só é feliz quando se tem um amor Eu sou formado no trabalho Lá na puta da vida Tem um Deus como meu guia e nada vai me faltar Meu diploma foi tirado fazendo calo na mão Usando chapéu de pão foi assim que fui criado Fazer seco e campinar trabalhando o calor Se precisar estudar no sertão eu sou doutor Fazer seco e campinar trabalhando o calor Se precisar estudar no sertão eu sou doutor Olha que a vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E o bom tocador Coração só é feliz quando se tem um amor A vaca não dá leite Você tem que tirar Cavalo pra corredor E o vaqueiro tem que amassar Forró tem que ter safona E o bom tocador Coração só é feliz quando se tem um amor Vitor C.D. sugerador de sucesso em Viapina Grava tudo Gustavo C.D. Salveu Desmanteu D. Edson da Parada Nova J.G.S. Amapalha O Moçatacalê Aqui Promoções é a melhor empresa de venda do Brasil Eu assino em baixo Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar no barraco Até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um armador e as paredes O tamo cheiro tá na coradão Comprando as coisas, fogão e reladeira Com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, amor Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, amor Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra alugar no barraco Até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um armador e as paredes O tamo cheiro tá na coradão Comprando as coisas, fogão e reladeira Com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, amor Agora ficou bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta, amor O caminhão da horta, amor O caminhão de ferro Fugiu do cavaco 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 Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim Por que a gente não tá junto? Por que isso virou passar? Será que foi falta de sorte? Amor demais, o tempo é errado Por que a gente não tá junto? Se os hoje ainda tem sentimento Será que não ficou distante? Tá longe e é perca de tempo É o raqueiro Viana Não apaguei as fotos Nem as nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente está distante do fim E agora, hoje é o raqueiro Por que a gente não tá junto? Por que isso virou passar? Será que foi falta de sorte? Amor demais, o tempo é errado Por que a gente não tá junto? Se os hoje ainda tem sentimento Será que não ficou distante? Tá longe e é perca de tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma boa da Jota, Jesus Na melhor do rato, Jota, Jesus Carreta do Boni Uh, o caminhão, dois pessoas Londres, cedas, gravando tudo R-7, cedas Não é que é tua Vai, vai O sucesso do violão Que estourou no Brasil todo Em nome do nosso atacareiro Mulher de bravo, o milho confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Sou acostumada a derrubar a luz do chão Eu não resisto a mulher do cabelo O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu pato vira pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada Meu pato é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada É o raque O raque é que estourou mais um pro Brasil Mulher do cabelão Ô simbora O raque é muito forró O meu jeito é da roça A minha voz é dança Mas sem fazer amor Te pego com carinho Te pego com jeitinho E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma vaquejada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu pato vira pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada Meu pato é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada Eu pego no cabelo dela Passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu pato é a pista Meu pato é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada Meu pato é a pista Cama vira faixa Corre pelado brincando de maquiada O baqueiro pra toca na carreira 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 Grava Jardim O rio não chegou e quando o vaqueiro chega tu já sabe né É pressão Se eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem farra Se a polícia não deixar Vamos lá pra casa Eu deixo o frisinho ligado Com carne congelada Pra ser simprovisada Aqui na minha casa eu tô ligando pro caseiro Se é para a churrasqueira Vai ter carne de primeira Vai rolar muita mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavaré Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavaré E se o vizinho reclamar Ninguém quer que a casa é do caseiro Convitei na mega cena E se o vizinho reclamar Ninguém quer que a tua reeducação Ganhou na mega cena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró só presta com mulher Forró Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavaré E se o vizinho reclamar Pega a minha capa é do caseiro Convido as paniquete Vai rolar muita mulher E se o vizinho reclamar Pega a minha capa é do caseiro Ninguém quer que a minha capa é do caseiro Ganhou na mega cena Agora quer gastar dinheiro Tem que ter mulher Tem que ter mulher Forró só presta com mulher Forró só presta com mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavaré Tem que ter Será que é ser? Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua Morda o cavaré O melhor restaurante Fortaleza Tem no meu Rancho Pico O amigo David Quina do feijão verde Bota a gestão O mano do rato O caminhão tenebroso Baleão do paulista Faço gravações O que vigarista Com raquete Com de forró Carreca do bote O Rihanna J.G. Salma do Vale Grava aí Lourdes e CDs O Bertrand Onde o Olhei o salto Da minha conta Que tava zero É quinta-feira Amanhã já tem Vaqueada Já tô agudiado Não sei o que fazer O jeito que tem agora Pega emprestado Vou procurar Uma rinota evangélica E que não mate Só ore pra eu pagar Esse dinheiro É pra gastar Na terapia Num polão de vaquejada Agarrar Com as roupinhas Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Num polão de vaquejada Manhã vira dia Eu vou comprar Dei pintura Lá no Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro Fazendo terapia Num polão de vaquejada Amanhã vira dia Eu vou comprar Dei pintura Lá no Padre Maria O vaquejado Estou no forró Vai vaquei Central Fama Direito Pela Branca Loucara Os outros Olhei o salto Da minha conta Que tá vazando É quinta-feira Amanhã já tem Vaquejada Já tô agudiado Não sei o que fazer Os rei que tem agora Pega a impressão Vou procurar uma J.J. E que não mate Só ore pra eu pagar Esse dinheiro É pra gastar Na terapia Num polão de vaquejada Agarrado com a maquijada Agarrado com a maquijada Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia Num polão de vaquejada Amanhã vira dia Eu vou comprar Dei pintura Lá no Padre Maria Grava em Jardim Grava tudo O Vaqueiro O Vaqueiro Viana Carreta do Bodim Grande do Mix Olha o Vaqueiro O PSB Contou J.J. Sama do Role Assis.com Vitor Record Chama o Vaqueiro Diego Sonda Morada 9 Equipe J.J. Sonda O Vaqueiro Conta o Rol Viana Atualizou o Vaqueiro Oh tira princesa Oh por favor Cetina Gogue Todos seus desejos Eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra Quando meu ninja é de forte Bata esse pé do tom Quem é o dono da ponte Nós é vaqueira É de boa É barra Contando forte Ligando pra nada Faça o que eu quero Minha vida é massa Se tu quiser Eu posso te levar lá em casa Vai fazer amor Vai ficar apaixonada Vai beber um whisky Vai querer dar uma sentada Vai lembrar de mim Em plena toda madrugada Pode ativar Esse seu modo Bom dia princesa Oh por favor Cetina Gogue Todo seu desejo Eu realizo A firma é forte Sei que tu se amarra Quando meu ninja é de forte Até perguntou Quem é o dono da ponte Bom dia princesa É barra É barra É barra Contando forte Quando meu ninja é de forte Quando meu ninja é de forte Até perguntou Quem é o dono da ponte Bom dia princesa Oh por favor É o saco de apostas Do Brasil É o saco do aquele Juliana E a Luiz Gravando tudo Terra Pértil Luiz Alimento Lima Gravação A melhor picanha do Fortaleza Tem nome Mariana da Picanha Grava tudo aí Loxet A minha banda é forrozeira Porque tem penal de três O tempo toca e dá Só pona pra tocar Mais uma vez Vai já Olha que aí o burro Dança Então quer mais parar Forrozeiro gosta Não dá pra copiar Forrozeiro gosta E ele acha bom E pra completar Ainda tem o burro Ô doutor Jardim Olha que toca esse swing Não para não Manda forrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Manda forrozeira Que agita tudo Olha que toca esse swing Não para não Olha que manda forrozeira Bota fogo no salão Toca esse swing Não para não Manda forrozeira Olha que manda pra ser boa Tem que ter pegada E não tiver pegada Ela não pegou nada Tem que ter pegada E ter pegada pro povo no salão Não tiver pegada Não tiver pegada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Por não tiver pegada Fazer amor de bug 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 Vamos para as duas amas Amar e pequenos E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou te dar Eu vou te dar Eu quero amanhecer Aumenta o som Jardim Jardim Vai, vai Oh, oh O bug bug do amor Oh, oh O bug bug do amor Oh, oh O bug bug do amor Oh, oh O bug bug Olha que Oh, 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 oh O bug 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 do amor Oh, oh O bug bug do amor Oh, oh O bug bug do... Olha que você Vai, tá, tá Uh Oh, na pegada, vai Jota G, seu amado Vale Oh, caminhão Tenebroso Carreta do lotinho Valeu não Do palminha Grava tudo Você tem Interior Fazenda Na praia uma cobertura Cara de festa Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Faço diferente Galanteador Matuta inteligente Fazenda Na praia uma cobertura Eu vim lá do sertão Faço diferente Galanteador Matuta inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Javá Eu sou do sertão E vou cantar Matuta inteligente Matuta inteligente Heroso e gostoso Vai na meu boto de ti Matuta inteligente Matuta inteligente Heroso e gostoso Na cama eu boto de ti Matuta 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 Olha Matuta Olha Matuta Matuta inteligente Matuta inteligente Matuta inteligente Heroso e gostoso Na cama eu boto de ti Grava aí Grava aí Jardim O vaquei Bom de forró Rio Em nome do nosso atacarejo Aqui promoções O PSP é ponto O meu site de aposta Eu vim lá do sertão Eu vim lá do sertão Faço diferente Galanteador Matuta inteligente Na fazenda de cavalo Na fazenda de cavalo Na cidade de Javá Sou do sertão E vou cantar Matuta inteligente Matuta inteligente Heroso e gostoso Na cama eu boto de ti Matuta inteligente Matuta inteligente Heroso e gostoso Na cama eu boto de ti Olha Matuta Matuta Olha Matuta Olha Matuta Olha Matuta inteligente Vai que é tu Vai que é Eu não vou amassar na careja O PSP é ponto Eu me segue a porta Vai que é Eu quero ir pro forró Na bagaceira Deixa a sapa de domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar meia noite Agarrada com a mim Olha o forró Vai, 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 vai Gravando tudo em Jardim Ao vivo No horrível Balançada que é diferente Só foda com o irmão Eu quero ir pro forró Na bagaceira Deixa a sapa de domingo E só volta Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar meia noite Agarrada com a mim Eu quero ir pro forró Na bagaceira Sexta, sapa de domingo E só volta Segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar meia noite Agarrada com a minha dona O meu forró É o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Piu Piu Meu forró É o melhor do Brasil Minha carona Só foda a cara Aquela do... Eu quero ir pro forró Na bagaceira Sexta, sapa de domingo Fortaleza Alô, Fortaleza Eu digo assim Foi Olha que eu vou pra lá Queijada vou levar você Um pra ver um cadu cair Meu cavalo correr Vou pra lá Queijada Eu vou pra lá Vou levar você Pra ver um cadu cair Um cavalo correr Uma bagaceira Vai se ver com o madeiro Uma boia do Viana E a galera Jora O braço assim de velho Com a mulherada Sacava a vaqueira Tá amortecindo chora Mulher bonita Troca de batom Vendo o vaqueiro bom Bater sua senha E o Viana já classificado Vem dar ovo Mulher de cair Vem dançar comigo Olha que eu vou 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 Olha que eu vou Pra lá Queijada Vou levar você Um cavalo e um cadu E agora Olha que eu vou 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 Olha que eu vou Pra lá Queijada Banda, parceiro, boa, tem que ter penal de três Eu digo assim